Música DJ Manuel, botando a galera pra dançar sem parar Opa, esse membro já chorou, seu sorriso dela tá tão lindo É que hoje eu posso te dar um abraço mais fruto no carro vestido E se fosse porque já falou, que o moleque não ia dourar Que trocou o revólver no amor, quis cantar rap e não quis estultar Agora é chefe, nave rebaixada, já tinha um gato e tava nada Daqui pra Riviera é quase nada, tu senta abaixada Bancadão, império do som Pequena no tamanho e gigante na qualidade Música Império do som Bancadão, império do som Bancadão, império do som O Bancadão mais badalado do Piauí está aqui Bancadão, império do som Bancadão, império do som